E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer minhas impressões com esse teclado que eu já publiquei aqui no canal, o unboxing dele. Eu vim trazer a minha análise aqui que eu achei dele, se eu gostei, se eu não gostei, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Então, antes de começar, só mostrando rapidinho um teclado pequeno. Ele é uma pilha, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ele não vem com pilha, então até pelo preço dele que é bem barato, se prepare para comprar a pilha. Ele tem múltiplas conexões, você pode conectar em até três dispositivos via Bluetooth. Tá bem leve também, muito bom para viagens. E cara, eu não achei ponto negativo nesse teclado, tá? Eu vou falar então só as coisas que eu mais gostei nele, porque ponto negativo mesmo eu não encontrei. Ele custa aí, no Brasil, por volta de 250 reais, eu imagino. Isso varia de acordo com a época, obviamente. Mas vamos lá, as coisas que eu mais gostei nele. Ele tem botões que você pode usar tanto para o Windows, quanto para o Mac OS, no caso. Múltiplas conexões, então eu consigo conectar no meu computador pessoal, no meu computador do trabalho e, por exemplo, no iPad ou no celular, na televisão, por exemplo. A parte de tecla dele é muito boa. Você sente que você está digitando em um teclado de qualidade, tá? Eu vou mostrar o barulhinho que ele faz quando você digita. Ele não é dos mais silenciosos, tá? O meu MX Keys é mais silencioso que ele, tá? Mas ele tem um barulhinho bem gostoso. Lembra um pouco o teclado mecânico, só que bem baixinho, né? Porque a gente sabe que o teclado mecânico é aquele barulho alto. Mas ele é bem gostosinho de digitar. Bem firme as teclas. E, o melhor, ele é portátil, tá? Não deixa marcas de dedos. Pode ver que eu já estou usando ele faz uns meses já. Não tem marcas de dedos. E, pelos reviews e análises que eu vi dele na internet, ele é um tanque de guerra. Ele é aquele teclado que vai durar seis, sete, dez anos. Inclusive, ele não é novo. Se eu não me engano, ele foi lançado em 2016, ou 2017, ou 2018. Nessa época aí. Ele é um teclado que já tem mais ou menos uns seis anos de estrada, tá? Que ele foi lançado, quer dizer, eu comprei agora, mas ele já foi lançado há uns seis anos. E para você ver como o time está ganhando aqui, né? Até hoje ele é vendido. Até hoje as pessoas gostam dele. E até hoje não lançaram uma versão atualizada dele. Falando em versão atualizada, eu tenho um ponto negativo dele. Lembrei agora. Ele não é perfeito cem por cento. Essa funcionalidade tem no meu MX Keys e faz muita falta, principalmente para mim, né? Que eu gosto de usar à noite e em ambientes escuros também. Ele não tem retroiluminação nas teclas, tá? Acredito que seria uma coisa legal da Logitech colocar nesse modelo, caso venha uma versão 2 dele. Colocar, deixar do jeito que está assim, não mudaria nada. Colocar apenas retroiluminação, ponto. Já seria o teclado 100%. Ele é uma alternativa mais barata para quem não quer gastar o valor de um rim no Logitech MX Keys Mini ou Logitech MX Keys versão Full, que está aí no Brasil na casa dos 700 a 900 reais, né? Ele você vai pagar aí na casa de 200 a 250. Depende da época, depende da loja. Nota que eu dou para ele? Nota 9, tá? Não dou 10, porque para mim faz falta a retroiluminação, mas não é por isso que eu deixo de usar ele. Ele é muito bom, gosto muito. Só perdeu um pontinho aí por conta da retroiluminação, que é algo que pode fazer diferença com uma pessoa. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. E valeu, falou!